A equipe da Polícia Militar da cidade de Conceição do Lago Açú apresentou na noite dessa segunda-feira aqui na regional de Bacabal o Josué dos Santos. De acordo com informações, o mesmo teria praticado uma tentativa de homicídio contra um homem conhecido como Profeta. A equipe da Polícia Militar foi acionada e o Josué acabou sendo preso. E no momento que ele foi apresentado aqui na delegacia, a nossa equipe acompanhou tudo de perto. Olha só, você acompanha nesse exato momento a equipe da Polícia Militar da cidade de Conceição do Lago Açú apresentar aqui um homem, viu gente? Foi preso aí por tentativa de homicídio, viu? Lá em Lago Açú. Confusão, rapaz. Ele foi capturado pela equipe e tá dormindo, rapaz. Ei, cidadão. Acorda, cidadão. Ei, homem. Chegou já, rapaz. Ixi, rapaz. Tá no ar-condicionado. Viu? Vamos acordar ele aqui. Ei, cidadão. Acorda aí, rapaz. Viu? Ai, meu pai do céu. Tá dormindo aqui, gente. Viu, gente? Trisca nele aí, repórter. Olha aí, vai. Trisca nele aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ei, homem. Vixe, rapaz. Morto ele não tá. Tá respirando ali, viu, gente? Mas aproveitou, rapaz. E tá geladinha a viatura, viu? E tá dormindo. Vamos acompanhar por enquanto aqui a arma enquanto ele acorda ali, gente? Foi o facão aí, não foi, Cid? Que ele tentou contra a vida. É um dos facão, disse que ele tava com três. Vamos acompanhar aqui. Acordou, né, Sargento? Acordou, né? Rapaz. Acorda, filho. Ô, meu irmãozinho, acorda aí. E aí, como foi essa situação aí? Quer dizer alguma coisa aí, meu filho? Tentou matar o homem lá? Mas como foi essa confusão? Põe, fala aqui, rapaz. De boa. Olha só, você acompanha já aí o facão, né? Que tá sendo apresentado aqui na delegacia, viu, gente? É esse facão que vocês estão acompanhando nas imagens. O Josué dos Santos é o conduzido, viu? Josué dos Santos é o conduzido. A informação que ele tentou aí contra a vida de outro homem. E aí, vai, vai? Tchau.